O Exército dos Estados Unidos enfrenta controvérsias após virem à tona shows de drag queens envolvendo militares, possivelmente financiados com dinheiro público. Veremos uma retrospectiva da situação em anos recentes. Não é a única controvérsia com as Forças Armadas americanas. Um senador está barrando mais de 100 promoções de oficiais, enquanto os militares ajudam a custear e facilitar abortos para funcionárias. E na Califórnia, crianças com 12 anos poderiam sair de casa sem o consentimento dos pais, se um projeto de lei que está tramitando seguir adiante. Uma advogada pontua que isso habilitaria crianças a escolherem os próprios tratamentos de gênero. Boa noite! Bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Couri. Curtindo esse vídeo, você nos permite atingir mais pessoas e seguir trabalhando por jornalismo independente pautado pelos valores de verdade e tradição, algo que temos como missão nesse canal. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm enfrentado desgaste na opinião pública, em seu país e no exterior, por acusações de ativismo político e um viés para pautas ditas progressistas. Há alguns dias, um debate rompeu no Congresso americano e trouxe o assunto novamente aos holofotes. O parlamento falava sobre shows de drag queens paramilitares, que teriam sido financiados pelo pagador de impostos. O congressista Matt Gaetz pressionou o secretário de Defesa a respeito em uma audiência. Vamos assistir. Então, por que eles estão acontecendo em bases militares? Eu apenas mostrei as evidências. Por que eles estão acontecendo? Vou dizer novamente, isso não é algo que apoiamos ou financiamos. Então, você acha que fazer contação de história com drag queens em uma base militar não é apoiar contação de história com drag queens? Eu mantenho o que disse. Você mantém, mas as evidências mostram o contrário, e mostram várias vezes. E de lá para cá, com o tema recebendo atenção, essas evidências emergiram novamente. O fato é que shows de drag queens têm ocorrido em bases militares americanas desde pelo menos 2014, inclusive com os próprios militares se travestindo e participando. Você vê, por exemplo, agora na tela, imagens de um show de drag na base de cadena no Japão. A Base Aérea de Nelis, um importante centro de treinamento, que em seu site disse ter o maior e mais exigente treino de combate aéreo avançado do mundo, e com uma população de 40 mil pessoas, também recebeu um show de drag. A base disse ser essencial para a moral e uma oportunidade para aprender sobre a significância da arte de drag. Esse tipo de evento também ocorreu em outras instalações militares. Alguns deles abertos para crianças, como um festival na base de Langley Eustis. Na base aérea americana de Hamstein, na Alemanha, um evento onde uma drag queen contava histórias para crianças foi planejado, mas após críticas acabou sendo cancelado. Não é somente a questão das drag queens que têm causado furor no Congresso americano, e entre a população do país. Matt Yates, o parlamentar que citamos no início da reportagem, também falou sobre um tweet de Kelissa Wing. Na época do tweet, Kelissa Wing liderava a chamada Unidade de DI do Exército. A sigla significava Diversidade, Equidade e Inclusão. Ela tweetou que estava, aspas, tão exausta com os brancos nessas sessões de desenvolvimento profissional. Teve uma moça que teve a audácia de dizer que negros também podem ser racistas. Eu tive que parar a sessão e passar a real para ela. Após o tweet, a unidade DI foi investigada durante meses. Na sexta-feira, a Fox News informou que os militares vão fechar o departamento. Um porta-voz do Departamento de Defesa disse a Fox que com o fechamento da unidade, o pessoal foi, citando suas palavras agora, recolocado junto da equipe do quartel-general para integrar a sua experiência com diversidade, equidade e inclusão, as áreas que continuam lidando com barreiras à inclusão, fechando os buracos de representação e incorporando em sites institucionais que ganhamos nos últimos dois anos. Após o tweet, Kelissa Wing foi colocada em uma licença de seis meses, mas não foi demitida. Ela deveria ser demitida? Ela é funcionária do Departamento de Defesa, não é uma militar fardada. Eles deveriam ser demitidos, secretário Austin? Mais uma vez, como você ouviu do subcomitê esse incidente e foi investigado? E eles ainda estão empregados. Foi noticiado anteriormente que nenhuma ação disciplinar será tomada contra a Wing, porque ela estava falando em seu direito particular, não pela corporação. Anteriormente, já houve queixas, mesmo de militares a respeito de um viés político e de pautas progressistas tornando-se mais comuns nas Forças Armadas. Há alguns meses, três oficiais reformados, incluindo dois generais, assinaram uma carta citando preocupações com a teoria crítica da raça, ativismo político progressista e outras supostas ações sociais, em uma academia militar de Nova Iorque. Um dos generais, Paul Vellely, disse sobre o assunto à época que todos nós queremos que os militares voltem a treinar e liderar nossas Forças Armadas para proteger a América e seus cidadãos. Sobre o assunto das pautas progressistas, anunciamos hoje uma nova estreia. Conheça o relato da doutora Miriam Grossman sobre as origens e os perigos da ideologia de gênero em uma entrevista exclusiva realizada em nossos estúdios em Nova Iorque. A doutora Miriam é uma psiquiatra de crianças e de adolescentes muito prestigiada nos Estados Unidos. Ela é também autora do livro intitulado Você está ensinando o que ao meu filho? E teve participação especial no notório documentário O Arisa Woman. Estreia dia 6 de abril, exclusivamente para assinantes Apple TV Brasil. Assine agora e aproveite nossa condição especial de lançamento da plataforma. Somente para assinantes de nossa plataforma, Apple TV Brasil, Orgulhosamente apresentamos a entrevista completa com a doutora Miriam Grossman. Ao assinar, você não só garante seu acesso a esse e outros conteúdos exclusivos, mas nos permite seguir com nossa missão e continuar produzindo conteúdo gratuito no YouTube. Saiba mais e assine pelos links abaixo na descrição e nos comentários do vídeo, ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code que está na tela. Ainda falando sobre o Exército, em fevereiro, dezenas de Estados americanos considerados mais conservadores aprovaram leis que limitam o acesso ao aborto. Isso aconteceu depois de uma decisão da Suprema Corte no ano passado, o que permitiu aos Estados ilegalizar o aborto, que antes era direito garantido na alçada federal. Em resposta, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, o mesmo que você viu na reportagem anterior, anunciou o seguinte. Se uma militar em um desses estados que proibiu o aborto quiser abortar, as Forças Armadas pagariam os custos de viagem até um estado onde o aborto é legal e também dariam até 21 dias de folga. Mas nos Estados Unidos, há nomeações que passam pelo Senado. E em protesto, o senador Tommy Tuberville barrou promoções a altos cargos para 160 militares. Austin disse que as ações do senador são uma ameaça à segurança nacional. Nas suas palavras, não aprovar a recomendação para promoções, na verdade, cria um efeito cascata através das Forças Armadas, que nos torna muito menos preparados do que precisamos estar. Ele acrescentou que isso ocorre em um momento de altas tensões com Rússia, China e Irã. Mais tarde, na audiência, onde discutiram a respeito, o senador respondeu dizendo isso. Meu bloqueio não tem nada a ver com a decisão da Suprema Corte de acesso ao aborto. A questão é não obrigar os contribuintes a financiar o aborto. Quando o Departamento de Defesa implementou a política de pagar os custos de viagem e dar dias de folga para abortos, argumentou que membros das Forças Armadas posicionados em alguns estados teriam agora menos acesso ao aborto que outros membros. Tuberville disse na terça-feira que sempre foi assim. Polônia, Japão, Djibouti, todos esses lugares têm restrições. Fazem 12 dias que você colocou os contribuintes para pagar viagens e folgas para pagar abortos eletivos. Ele acrescentou que essas leis deveriam ser implementadas pelo Congresso, não pelo Departamento de Defesa. Em meio às tensões entre o Pentágono e o Congresso, alguns republicanos estão pedindo ainda ao Departamento de Defesa que demita quatro médicos. A NTD já noticiou sobre os médicos que escreveram esse artigo, que você vê na tela agora, para o American Journal of Public Health. No artigo, eles parecem defender procedimentos de transição de sexo para os filhos de militares. Eles chegaram a dizer que, aspas, as crianças podem começar a participar de suas decisões médicas a partir dos sete anos de idade. Agora, o jornal Daily Caller teve acesso a essa carta, supostamente enviada por congressistas republicanos ao secretário de Defesa, pedindo a demissão dos médicos. A carta diz, se o Departamento de Defesa defende a castração química de crianças de sete anos para promover uma agenda política radical de esquerda, perdemos nossa posição moral no mundo. Mas políticas como essas, envolvendo as crianças, não estão em pauta só no Exército. O Comitê Judiciário da Assembleia da Califórnia aprovou em março o projeto de lei AB-665. Ele permitirá, se se tornar lei, que terapeutas internem crianças em instituições se a criança pedir, mesmo que a criança não tenha sido vítima de abuso, maus-tratos ou negligência, inclusive sem que seja necessário envolver os pais da criança na decisão. A medida AB-665 é um projeto de lei que vai expandir o poder dos provedores de saúde mental. Os autores do projeto de lei dizem que seu objetivo é abordar os recentes aumentos em suicídio entre jovens, particularmente jovens negros e latinos. A advogada Erin Friday acredita que a verdadeira intenção é tirar as crianças LGBT de casa. Ela diz que, sob a lei, se uma criança de 12 anos na Califórnia vai para o sistema de órfãos, ela pode decidir seus próprios tratamentos de gênero. Então, eles estão criando uma abertura para essas crianças usarem bloqueadores de puberdade, hormônios para trocar de sexo e cirurgias. Cada criança que tem dúvidas quanto a seu próprio gênero significa um milhão e meio de dólares para a comunidade médica. Passam a vida toda como pacientes médicos. Mas perder o filho seria apenas o primeiro passo para os pais nessa jornada. E os pais, então, terão a tarefa Hérculia de tentar trazer seu filho de volta. Mas, uma vez que a criança esteja institucionalizada, como é para ela sair de lá? Os pais têm que lutar e provar que são pais adequados. Isso é o oposto de nossas leis nos Estados Unidos. Ela diz que uma criança de 12 anos poderia ter um choque de realidade ao ir a uma das instituições disponíveis. Esses lugares recebem menos dinheiro que o necessário. Os trabalhadores de lá recebem salário mínimo, não são trancados. Podem estar cheios de outras crianças que são violentas, com graves problemas de saúde mental. Friday diz que é bem sabido que traficantes e vendedores de drogas ficam por perto desses lugares. Ela fala que os direitos dos pais estão sendo atacados em todo o país. Temos dormido no volante, assistindo em silêncio nossos direitos parentais sendo corroídos. Este projeto de lei é um sequestro com o aval do Estado. O projeto de lei segue em tramitação no Estado da Califórnia e deve ser abordado novamente no dia 10, segunda-feira. Ele precisa ainda ser aprovado em duas câmaras e chegar ao governador para passar a vigorar. E está tudo por hoje no Jornal da NTD. Lembre-se, se você gosta do que fazemos aqui, uma boa forma de apoiar o nosso trabalho é compartilhando esse vídeo com amigos e familiares. Muito obrigada por assistir e eu te vejo na próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.